Os botões da blusa que você usava E meio confusa, desabotoava Iam pouco a pouco me deixando ver No meio de tudo um pouco de você Nos lençóis macios, a amante se dão Travesseiros soltos, roupas pelo chão Braços que se abraçam, bocas que murmuram Palavras de amor, enquanto se procuram Chovia lá fora e a capa pendurada Assistia tudo, não dizia nada E aquela blusa que você usava Num canto qualquer, tranquila, esperava Os botões da blusa que você usava E meio confusa, desabotoava Iam pouco a pouco me deixando ver No meio de tudo um pouco de você Nos lençóis macios, a amante se dão Travesseiros soltos, roupas pelo chão Braços que se abraçam, bocas que murmuram Palavras de amor, enquanto se procuram Chovia lá fora e a capa pendurada Assistia tudo, não dizia nada E aquela blusa que você usava Num canto qualquer, tranquila, esperava